O Edson FUNK As que são soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão A loirinha chamou as amigas pra ir pra balada pra curtir um som A mulata não fica por baixo, já desce do salto pra ir até o chão A morena também tem poder e manda o DJ soltar o pancadão A ruivinha não tá de bobeira e já tá ligada na convocação As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho As que estão soltinhas, que estão preparadas As que são solteiras, que são casadas Quando toca um funk, quebram de ladinho Chamam as amigas, fazem quadradinho Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada, não quer mais sair Quando toca um batidão Vai se prepara mulher, que o fudunço já vai começar Vem descendo na ponta do pé, quando o Coringa mandar Vai se prepara mulher, que o fudunço já vai começar Entra na ponta do pé, quando o Coringa